A operação, que recebeu o nome de Caixão, foi realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira em três estados, além de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O objetivo é acabar com o esquema de tráfico de drogas de uma quadrilha, que buscava os entorpecentes no Paraguai para revender, na região centro-oeste do Brasil. Com as interceptações telefônicas e quebra do sigilo bancário, nós conseguimos identificar os demais envolvidos. Dentre eles, havia os supostos compradores, os quais estariam presos na penitenciária de Aparecida de Goiânia, os supostos vendedores, que estariam na cidade de Ponta Porã, as pessoas que dariam o apoio operacional na cidade de Rio Verde e também os envolvidos que conseguiram providenciar essa pessoa, que seria a mula, para fazer o transporte. A investigação por parte da Polícia Federal continua. O objetivo é descobrir se outras pessoas também estão envolvidas no caso. Enquanto isso, o carro, utilizado pelos traficantes, segue aqui, preso no pátio da Polícia Federal. E o dono do veículo está no prejuízo. A apreensão aconteceu em junho deste ano, justamente no auge da Covid-19. Os criminosos tentaram usar deste argumento para evitar a fiscalização, mas não deu muito certo. O homem que dirigia o carro funerário foi preso. Ele, de fato, trabalhava na empresa, mas, segundo a polícia, não fazia parte da quadrilha. Ele apenas foi aliciado a participar do esquema. Tudo indica que a forma com que eles utilizaram para transportar essa droga, utilizando de um veículo funerário, foi a primeira vez. Os compradores que estariam no presídio no Sepaigo, eles conseguiram o contato de um motorista freelancer, de uma funerária, que providenciou esses caixões para que outra pessoa fizesse esse transporte. Os policiais chegaram até os suspeitos após rastrear ligações telefônicas. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Campo Verde e Rondonópolis, no Mato Grosso, Ponta Porã, na divisa com Paraguai, em Mato Grosso do Sul e Rio Verde, no estado de Goiás.